Bora de mais um provador pra vocês, e olha, eu escolhi várias peças maravilhosas, meninas Escolhi várias peças que dá super pra usar nas festas de Natal, Ano Novo Olha essa saia, que tem uma blusa também, ó, com esses strass perfeitos Tem um vestido branco, tem um vestido aqui de um laranja bem bonito Então vou provar agora pra vocês e já dar de ideias aí pra vocês pro final de ano Acho que já encontrei o meu vestido pro Natal Olha isso, gente Que perfeição de vestido O ideal seria o tamanho P, mas aqui não tinha Então eu estou vestindo o PP Aí eu não quis vestir o M porque parecia muito grande E talvez pelos recortes que ele tem, iria ficar... não sei, acho que não iria ficar tão legal Então acho que o PP é melhor pra ver Aí tem esse recorte aqui na lateral Tem esse nozinho E o caimento dele, gente Tem essa fenda, ó Eu amo esse tipo de decote Ó Eu acho esse decote muito elegante Vou mostrar atrás pra vocês Olha só atrás, gente A calcinha marcou um pouquinho Mas eu tô com a calcinha que não é apropriada Então eu acredito que uma lingerie sem costura vai ficar super de boa E eu achei maravilhoso, gente Uma fenda linda A cor dele é um laranja Que ele até estoura, parece, na câmera Aqui na parte de cima Com a luz batendo, sabe? Mas é um laranja Meia cobreado Bem bonito Eu não sei se dá pra ver no vídeo exatamente a cor dele O que vocês acharam? Desse vestido Pro final de ano Tipo, é aquele vestido Que deixa você com o corpo De mulherão mesmo, hein? Então, primeiro lookinho Inspiração pro Natal Bora pro próximo look Para tudo com esse macacão Perfeito, gente Ele tem uma calça mais pantalona E aqui na parte de cima É tipo um corset Pro ano novo É uma ótima opção E atrás Olha que lindo Deixa eu tirar meu cabelo Ó Bem levemente transparente Porque eu estou com uma calcinha preta Então dá pra ver um fundinho Sabe? De escuro Mas não é tipo Ó, transparente Então se você colocar uma lingerie nude aqui Tipo, não aparece nada Nada, nada, nada Eu peguei aqui no tamanho M Pra ver se ficaria mais larga a calça ainda Mas o M ficou muito largo E um defeito que eu acho É que a alça não tem regulagem Então o M ficou muito largo Na calça ficou ótimo Mas aqui na parte de cima Ficou muito largo no seio E além disso Ficou largo aqui na lateral, né? E não dava pra regular a alça Então sem chance Aí o tamanho P é o ideal mesmo Então pra você que gosta de passar A virada do ano mais confortável Olha essa opção É só botar um colar Um salto E um penteado deuso E você está perfeita Pro ano novo O tecido é bem grossinho, tá gente? Bem grossinho mesmo Bem encorpado Então até por isso que ele não fica Nem um pouco transparente E eu achei que modela o corpo Aqui ainda ficou um pouquinho grande Tá vendo? Mas é porque eu tenho pouco seio mesmo, gente Então pode ser que seja isso E é isso A segunda opção aqui De festas de final do ano pra vocês Lookinho pras meninas super ousadas Que adoram esse tipo de look Olha isso, gente Quanto brilho Se é brilho que vocês querem É brilho que vocês vão ter Olha só, gente Esse cropped com esses strass E aqui essa saia também Com esses strass caidinho Gente, acho que está um pouco barulhento aqui Porque a loja está um pouco cheia Mas espero que não dê tanta interferência E olha só A saia é curta Eu estou usando no tamanho M A saia e a blusinha cropped Eu estou usando no tamanho P E olha só Olha atrás Super ousado, hein meninas? Se você gosta de ousadia Esse é o look pro seu final de ano Eu tive que pegar o tamanho M A saia eu sempre pego o M aqui Porque normalmente é pequena Então o M é super ideal Para as minhas referências de medidas Ela é curta E o cropped é bem soltinho Ele é o peito Está bem soltinho mesmo Bem folgadinho E aí fica para vocês De opção Uma coisa ousada Olha Olha que linda Não é muito meu estilo Mas aqui eu sou democrática Provo vários tipos de look Justamente para conseguir agradar o máximo de vocês Então Mais um lookinho de ano novo Check Olha como brilha isso, gente Olha isso O brilho é lindo Vamos combinar E o tecido também é muito bom, viu? Ele tem forro E é bem grossinho Nadinha transparente E não marca nada também Mas ele é bem curto Eu tenho 1,70m Então para vocês terem noção aí Do quanto ficaria curto Para você Olha de perto Então Terceiro look De final de ano Check Peguei esse conjuntinho aqui Laranja Que eu olhei para ele E falei Ele deve ser perfeito No corpo Mas A blusa Eu até gostei, gente Desse blazer cropped A camisa, né Super estruturada Ela tem muita estrutura Aqui no ombro mesmo Deixa o ombro até o mais quadrado Sabe? E eu amo isso Mas o short Que é um short saia Não sei Eu achei que deixou a desejar Primeiro Porque eu estou Um tamanho M E olha como fica Largo na cintura E fica super apertado Nas pernas Além disso Ele é mega transparente Ó Super transparente Muito curto Eu não gostei Por causa disso Teria tudo Para ser um arraso De short Mas Deixou a desejar Sabe? Aqui na frente Não é nada transparente Por causa que tem aqui Esse segundo tecido Mais atrás Totalmente transparente Mas essa parte de cima Eu me apaixonei Linda Caimento impecável E a cor está linda também Olha aqui do lado Ó Seria perfeito Se não tivesse Essas falhas Que eu mencionei Para vocês A blusa Eu peguei no tamanho P E o short No tamanho M Pode ser que em algum corpo Fique bonito Mas não é o meu caso Não ficou legal Realmente Não me agradou E é isso gente Bora Para o próximo lookinho Mais um lookinho Para vocês E esse é muito fofo Gente Primeiro a cor Que é um Um rosinha Meio roxo Bem clarinho Perfeito É um lavanda Um pouquinho mais rosa Do que o lavanda Na verdade Olha esse blazer Em conjunto Com esse shortinho Alfaiataria Tem coisa mais linda? Não tem não Amei Esse blazer Eu peguei No tamanho PP Porque ele é mais over Ele é oversize Então O PP Ficou certinho Do jeito que eu gosto Coloquei Com um body Fiquei até com Um peitão Gente Nesse Nesse body Um body Branco Bem bonito Tem uma alça grossa Gostei da alça dele Depois eu tiro Para vocês verem E esse shortinho Eu peguei No tamanho P O body foi no M O shortinho no P E o blazer No PP Tudo diferente E olha atrás Olha que lindo Aqui está fazendo Esse volume Porque ele tem Uma fenda Está vendo E a fenda Está presinha Então acaba Engrovinhando Na hora de virar Assim Mas essa fenda Tem que abrir Quando você compra Você abre os bolsos E a fenda De trás Se tiver Olha que lindo Perfeito Perfeito Olha de perto Olha o botão O tecido é bem encorpado Bem grosso O short não é transparente Ele é estilo Um short que eu Provei esses tempos Verde Eu provei ele Com um coletinho verde Também Maravilhoso Essa cor Está incrível Então uma ótima opção Para você passar O final de ano Se você não liga Para as cores Oficiais Do final do ano Eu não ligo Então no ano novo Eu até gosto de passar De branco Mas natal Eu não passo de vermelho Não Não tem essa regrinha Até porque Eu nem combino Com cor vermelha Então eu não ligo muito Passaria super O natal Com esse look Ele é bem alongado Ah gente Eu falei para vocês Que eu ia mostrar Sem o blazer Olha o crop O body Que lindo que ele é Tem um decote Bem bonito E eu estou usando No M Olha atrás Bem bonito né E tem em três cores Tem no branco Tinha o nude E o preto Então vou lá Provar o próximo look Para vocês Última opção Mas não menos importante É esse vestido Numa cedinha Branco Ele é branco Acho que ele não é Off-white não gente Eu acho que ele é branco mesmo Olha atrás Vou virar Espera aí Eu não conseguia botar ali Aquela faixinha Sabe Tem três Três ganchinhos E eu não consegui Mas dá para ter noção Como que fica né Ele é transparente Um pouco Mas eu estou com calcinha preta Então Tem que usar Ou um shortinho Ou aquelas Lingeries Sem costura nude E olha Que graça Super Clássico Lindo E eu amo decote Nas costas Gente Sou muito fã Então Essas costas Está deusa E aqui no decote Ele é mais fino aqui Então fica tipo Um pouco de peito Para cima Um pouco de peito Para baixo Mas eu acho Que é só Ajustar Aqui na alça Porque a alça É ajustável Esses tecidos Aqui Eles dão uma marcadinha Na barriga Gente Então Um shortinho Eu acho que É ideal Um shortinho Ou uma calcinha Um pouco mais alta Não sei Mas tem que sempre Manter uma postura Sabe Dá uma prendida Assim Uma travadinha Na barriga É que eu já tenho O hábito De andar com a barriga Travada O que me ajudou A sempre andar Assim com o abdômen Ativo É a academia Então é natural Para mim Está sempre com o abdômen Ativado Sabe Então Se você relaxar Olha Aqui Relaxou Olha a pancinha Olha Então tem que ter uma postura Peito para frente Bunda para trás Abdômen travado E é isso Na elegância Ai gente Então esses foram Os lookinhos Meninas Que eu escolhi Como inspiração Para final de ano Então eu vou fazendo Mais ao longo do tempo E aí vocês vão dizendo O que vocês acham Tá Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de comentar De se inscrever Curtir E um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau